Muito bom dia a todos! Vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de domingo, falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul. Como vocês podem ver, hoje nada de especial, as ondas rolam com meio metrão, vento nordeste, que deverá ganhar força na parte da tarde. Boa notícia é que pelo menos a gente não tem corrente, pois a ondulação ainda segue com influência de leste, e isto causa com que as ondas não fiquem com formação ruim, mas a corrente fique bem fraquinha. Então, neste momento, a corrente aqui praticamente não existe, só uma levadinha de norte, uma levadinha de norte bem fraquinha, mais no inside. Lá já no outside a gente não tem corrente, praticamente nada de corrente, as ondas rolam com média de meio metro, com séries maiores, formação irregular devido ao vento e um tempo de sol. Galera, chegando lá no outside para pegar umas ondinhas maiores, rolando aquele força barro hoje neste domingo de sol. Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br. Lembrando a todos que este vídeo boletim conta com o apoio até aqui de IAVS, Surfboards, WebSul Telecomunicações e Filadélfia Sushi. Um belo domingo abençoado a todos e até o boletim da tarde.